Olá! Hoje nós iremos falar sobre a história da educação especial. A história da educação especial, ela remonta três momentos cruciais e importantes. O momento da pré-história, o momento da Idade Média e também a Revolução Industrial. Na pré-história, a educação especial, ela foi marcada por um momento de exclusão. Ou seja, as pessoas que nascessem naquele período com uma deficiência ou com algo que destoava daquilo que eles tinham como normal, essa pessoa, ela era excluída da sociedade. Muitas crianças que nasceram com deficiência, entre aspas, com algum defeito, entre aspas, com alguma normalidade, eles eram largados à própria sorte. Há registro na história de que crianças pequenas com deficiência eram deixadas nas ruas para os cachorros se alimentarem, outras eram abandonadas em florestas, outras eram deixadas em abrigos. Então, vejam que as pessoas, nesse momento, não tinham entendimento que a pessoa com deficiência, ela era um ser humano e, portanto, precisava de intervenção, de ajuda. Mas, naquele momento, elas eram excluídas, elas eram colocadas fora do contexto social, cultural e, portanto, não existiam. Outras, além de serem excluídas, abandonadas à própria sorte, já eram também eliminadas, eram exterminadas, né? Nasciam com alguma deficiência, eram mortas, né? Há registro na história de um menino chamado Vitor de Averon, que foi dado o nome, que ele foi deixado na floresta e foi criado com os lobos, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, observem que, nesse momento da exclusão, as pessoas eram deixadas à própria sorte e não sobreviviam. Com o passar do tempo, na Idade Média, as pessoas, e com o cristianismo, as pessoas começaram a compreender que aqueles que apresentavam uma deficiência, eles também seriam considerados como um ser humano, que ele também tinha uma alma, que ele também tinha um espírito. Então, era importante ajudar essas pessoas, trazer essas pessoas para o contexto, não mais exterminá-las. Mas o que significa trazê-las para o contexto? Significa, nesse momento, não estar no contexto social, mas estar num contexto segregado, separado. Então, a partir da Idade Média, as crianças não eram mais deixadas à própria sorte, nas ruas, nas florestas. Elas passam a ser, agora, incluídas em ambientes que cuidariam delas no sentido de não mais morrerem, não mais serem eliminadas. Mas, agora, elas vão ficar em casas-lares, em asilos, em instituições especializadas, em hospitais, em manicômios. Então, elas vão ficar ali seguras, num ambiente fechado, mas não estão no contexto social, não estão incluídas com as demais pessoas. Então, na Bahia, foi a primeira cidade onde teve as Santas Casas de Misericórdias, onde as crianças eram deixadas nas rodas dos excluídos. Então, a Santa Casa abrigava essas crianças, cuidava, alimentava e protegia, nesse sentido. Mas, sem nenhum aspecto educacional, sem nenhum aspecto pedagógico, de estudo, de conhecimento acadêmico. Com o passar do tempo, com a Revolução Industrial, começa-se, cada vez mais, ampliar essas questões e a necessidade de ter, também, uma formação para essas pessoas. Então, o que acontece? Porque elas também poderiam trabalhar, elas poderiam, também, estar ali, contribuindo, né? Entre aspas, com a força do trabalho. É claro, aquelas que tivessem uma condição melhor, né? Então, a partir da Revolução Industrial, começa-se a caracterizar, aos poucos, um outro contexto. Muito embora, permanece por muitos anos a educação especializada, a educação separada, daqueles com deficiência e daqueles sem deficiência. No Brasil, meados de 1800 e pouco, ainda no Império, duas importantes instituições foram fundadas. O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, um instituto que ensina crianças com deficiência visual e um Instituto Nacional de Surdos, né? Os mesmos ainda existem até hoje. Com o passar do tempo, então, vão se ampliando mais as questões dos direitos das pessoas. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, as pessoas começam a ter melhor entendimento que a pessoa com deficiência, ela tem direito de aprender, ela tem direito de trabalhar, ela tem direito de conviver em sociedade. Porém, até bem fortemente a década de 70, o que nós tínhamos era educação especial separado em escolas especializadas, só para as pessoas surdas, só para as pessoas com deficiência visual, só para as pessoas com deficiência intelectual, para as pessoas com comprometimento físico e neuromotor. Então, cada um no seu espaço especializado de acordo com a área e de acordo com a necessidade. Com o passar do tempo e com as políticas cada vez mais voltadas para as pessoas, por os direitos das pessoas, nós tivemos, final da década de 80, em 1988, a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela foi um marco muito importante para as pessoas com deficiência e ela prevê que o ensino para as pessoas com deficiência, elas devem ser preferencialmente no ensino regular, ou seja, no ensino comum, e que tivesse um atendimento educacional especializado. Na década de 90, nós tivemos uma importante declaração, a Declaração de Jontien, que começa ali os primeiros passos que vai culminar com a Declaração de Salamanca, em 1994, com a inclusão, que é uma declaração do direito das pessoas com deficiência a estarem no ensino comum. Então, veja que nós tivemos um período de exclusão e depois, com todo esse movimento histórico, para chegar na inclusão. Mas, antes de chegar na inclusão, nós tivemos dois marcos muito importantes, que foram também a normatização e também o conceito de normalização e também a integração. O que seria o conceito de normalização? Que as pessoas com alguma deficiência, elas tinham o direito de estar envolvidas e se apropriarem dos bens culturais, dos bens científicos, dos conhecimentos, como qualquer outra pessoa. E o conceito de integração é que ela pudesse estar inserida no ensino comum, mas ela estava depois inserida no ensino comum, mas numa classe especial. Ela estudava numa escola comum, mas ela tinha ali, à parte, uma classe especial, não estava junto com as demais crianças. E o conceito de inclusão é que todas as crianças devem conviverem e aprenderem no mesmo espaço. Então, vejam que são marcos importantes. Nessa primeira unidade de estudo, nós temos ali um texto sobre a radicalização do processo da professora Inicéia Mendes, que vocês vão aprofundar esse conhecimento, esse caminho, esse percurso histórico. Os slides disponibilizados também contribuirão com o aprendizado de vocês. E nos vemos no próximo momento na roda de conversa. Bons estudos! Música 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 Música